Oi gente! Eu hoje vim aqui falar de um assunto muito, muito, muito importante pra vocês. Eu acho que já dá pra saber qual é o assunto, porque eu assim, toda trabalhada no Rosa, imagine que eu fiquei pensando como que eu poderia, antes deixa eu fazer uma pausa, sem óculos eu não enxergo direito, com óculos fica refletindo isso. Eu gosto mais de mim com óculos, mas tá me incomodando. Então, vamos esquecer ficar se enxergando direito e vamos gravar sem óculos, né? Então, eu fiquei pensando como que eu poderia chamar a atenção de vocês pra um assunto tão importante e tão necessário na vida da gente, que é esse assunto do câncer de mama. E como nós estamos no Outubro Rosa, eu sempre procuro fazer alguma coisa que chame a atenção, que desperte as pessoas e que elas entendam a necessidade de se cuidar. E por isso, eu pintei meu cabelo de rosa, tá? Aqui ficou um pouco escuro, porque eu descolori, mas mesmo descolorindo, tem umas áreas que com a luz fica mais escuro. Mas, no geral, eu amei o resultado de rosa. Eu não sou uma pessoa que tem coisas rosas de vestuário, essas coisas. Então, tomei uma blusa emprestada, essa blusa linda de Maria do Carmo. Fiz brinco rosa, fiz choque rosa, pintei minha unha de rosa, fiz pulseira rosa, fiz uma cortininha de coração rosa, porque eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que eu vou falar. Eu estava lendo que no mês de Outubro, o índice de pessoas que fazem mamografia aumenta bastante. Por quê? Porque todo mundo está falando desse assunto. E eu acho muito legal isso, que pelo menos no mês de Outubro, as pessoas se conscientizem da necessidade de se cuidar. Mas, o que eu quero falar é que não espere apenas pelo mês de Outubro. Pense na sua saúde o ano inteiro. Vocês sabiam que um câncer de mama, se detectado no início, tem 98% de cura? Quando ele é detectado já no estágio avançado, esse índice cai para 40% a 50%. Então, é um percentual muito grande de diferença. E para isso, vocês só precisam o quê? Fazer autoexame, ir no médico, fazer mamografia, fazer ultrassonografia. E também, gente, tem uma coisa muito importante que eu acho, que eu acho assim, que é muito importante falar. Antigamente, a mamografia só era recomendada para as pessoas com mais de 40 anos. Hoje em dia, não. Se você tem câncer de mama na família, se você está sentindo algum nódulo, se você tem alguma secreção no mamilo, se você tem algum caroço nas axilas, peça ao seu médico a mamografia, porque existe uma quantidade grande de mulheres que tiveram câncer bem menos do que 40 anos. E sobre isso de necessidade de se cuidar de ir ao médico, eu vou contar um caso para vocês que aconteceu recentemente. A gente tem uma amiga e a menstruação dela atrasou. E coincidiu que ela tinha esquecido de tomar o anticoncepcional um dia. E aí, a menstruação atrasou, a menstruação atrasou e eu já estava me sentindo titia. E todo mundo achava. Ela fala, ontem eu falei com ela, ela falou, até eu estava achando. Até ela estava achando que estava grávida. Aí, ela fez exame de farmácia. E o exame deu negativo. Eu falei, ah, esse exame de farmácia não funciona não. Ela, faça outro, tem que ir no médico. Tenho certeza que você está grávida. Porque, gente, mais, sei lá, acho que 30 dias da menstruação atrasada, aí ela resolveu ir no médico depois de anos. O detalhe disso tudo é que tinha anos que ela não ia a uma ginecologista. Sabe o que aconteceu? Ela tem 45 anos e ela já está menopausada. E depois que ela descobriu que ela tinha passado pela menopausa e tudo isso, é que ela se tocou que ela teve vários sintomas, coisas diferentes no corpo dela e que ela não queria relacionar com a menopausa. Isso quer dizer o seguinte, que se ela estivesse indo ao médico regularmente, pelo menos uma vez por ano, ela tinha passado pela menopausa com mais orientação, com orientação médica. Porque a menopausa, ela mexe com o corpo da gente todo, né? Então, isso aqui é só para ilustrar para vocês como é importante ir ao médico. Ah, Margarete, eu não tenho plano de saúde. Ah, Margarete, aqui é tão difícil. Ah, Margarete, por que eu sou? E assim, gente, hoje em dia, com essa campanha toda de mamografia, existem muitas empresas que fazem mamografia com abatimento. Existem outras que fazem mamografia grátis. Existem carros que fazem mamografia em determinados lugares. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar vários lugares onde vocês podem fazer esse exame, certo? Então, o que eu queria mesmo era chamar a atenção disso para vocês, que não espere só o outubro ser rosa para vocês se cuidarem. Não sei se todo mundo que está me assistindo sabe, mas eu tive câncer de mama. E em 2011 foi quando eu descobri. Em 2012 eu fiz a mastectomia, a quimioterapia. E aí eu quero falar outra coisa muito importante. A primeira coisa foi essa, o câncer de mama, se descoberto no início, ele tem uma chance bem maior de cura. E a segunda coisa que eu quero falar para você que está me assistindo, se tiver câncer, ou para você que está me assistindo, que conhece alguém que está com câncer de mama. Como é importante a cabeça da gente nesses momentos? Eu estava lendo uma reportagem ontem no jornal Correio Brasiliense e vi que uma amiga minha deu entrevista, amiga de internet que a gente se conheceu depois disso, que foi a Meg Vicente. E ela falou nessa entrevista o seguinte, que ela tinha duas opções. Não foram exatamente com essas palavras, mas o que ela falou foi isso. que ela tinha duas opções quando ela descobriu que eu estava com câncer. Um, era passar todo esse processo bem e tranquila. E o segundo era passar por esse processo sofrendo a vida inteira. E garanto para vocês uma coisa, que passar por esse processo com uma mente tranquila, com uma mente bem, ajuda muito no tratamento. Gente, não é fácil, não vou dizer para ninguém que é fácil. O câncer de mama, ele muda a vida da gente, da família, de todo mundo que está por perto, mas ele também ensina muita coisa que a gente aprende a valorizar depois disso. E passar com alegria e com otimismo vai fazer toda uma diferença no tratamento. Quando eu fiz meu tratamento, quer dizer, eu ainda estou em tratamento, porque o tratamento é por 10 anos. Mas quando eu tive câncer, que eu mostrava na internet, que eu fazia post, que eu fazia roupa nova quando eu ia fazer quimioterapia, que eu fazia bolo para levar para as meninas, e que ninguém nunca me viu nem triste nem deprimida porque eu estava com câncer, teve alguém que até me acusou que eu estava fazendo do câncer uma viagem à Disney. E realmente foi isso que eu fiz. Eu transformei esse câncer numa diversão. Eu tive momentos terríveis, momentos que eu achava que eu ia morrer, momentos de muito sofrimento, momentos de muita tensão, mas em um momento eu deixei que a minha cabeça virasse de ponta cabeça, sabe? Em nenhum momento eu me permiti ficar deprimida ou me permiti ficar chateada, sei lá. Em nenhum momento. Eu encarei com bem alegria, bem garra. Eu tenho o maior orgulho de mim porque eu consegui passar tudo isso com, sabe? Rosa, bonita. E hoje em dia eu me sinto super bem, muito tranquila e muito confortável quando alguém vem me falar, Margarete, alguém está com câncer da minha família ou uma amiga ou eu descobri que eu estou com câncer, que eu falo tudo isso para as pessoas, que ter otimismo nesses momentos é fundamental. Minha médica aqui é muito fofa, minha médica doutora Lúcia. Um beijo para ela. Ela nem vai estar me assistindo, mas ela é uma fofinha. Ela sempre falou para mim, deixe suas células felizes. E isso é muito importante. Muito, muito, muito. Então é esse o recadinho que eu queria dar para vocês. Ah! E eu até quero contar uma coisa que eu achei muito interessante. Pode ser bobinha, mas eu achei legal. Quando eu comecei a fazer minha produção de rosa, pintei meu cabelo de rosa, fiz brinco rosa, fiz choque rosa, pintei unha de rosa, fiz pulseira rosa. E aí na hora que eu fui me maquiar, eu me toquei que eu não tinha um batom rosa. Na verdade eu nem uso batom, né? Aí, mas eu tenho uns dois ou três corzinhas de boca, marronzinho. Ai gente, me achei tão gênia. Porque eu fui lá para ser um batom comum e depois eu passei sombra cintilante rosa. E ficou maravilhoso. Ficou no tom da roupa, ficou no tom de tudo e eu me achei o máximo. Então é isso gente, eu quero que vocês se amem, que vocês se cuidem, que vocês pensem na sua saúde e que além de tudo vocês sejam fortes para qualquer obstáculo que a vida vai mostrar para vocês, tá? Divulguem esse vídeo, falem do outubro rosa para as pessoas, falem da importância de detectar a doença quando for o caso cedo, porque é tudo muito mais fácil de tratar, tá? Não esqueça de dar o seu like. Esse like é muito importante para a gente. Ele serve para mostrar para o YouTube que nosso vídeo está sendo assistido. Ele também faz muito bem para a gente, porque a gente se sente, vamos dizer assim, recompensado quando vocês vão lá e colocam um joinha e divulguem nas suas redes sociais, tá? Não precisa pintar cabelo de rosa, nem se vestir toda de rosa. Você só precisa alertar as pessoas que fazer os exames, fazer mamografia é muito, muito, muito importante para a sua saúde. Até porque o índice de mulheres que morrem de câncer de mama é muito grande. O câncer de mama, ele é 28% do percentual de câncer que as pessoas têm. Eu não consegui explicar direito, mas vocês entenderam, né? E que hoje em dia a maior causa de morte das mulheres é o câncer de mama. Então, por isso, eu quero que vocês divulguem bem, falem para os amigos, falem nas suas redes sociais, compartilhem meu vídeo e espero que vocês tenham gostado da minha versão panterinha cor de rosa. Eu estou me achando o máximo assim, rosada. E aí, Jujuba veio fazer companhia para mim. Jujuba também está de lacinho rosa. Dá tchau, Jujubinha! Gente, se cuida, se cuida, se cuida para não chofrer como minha mãe chofreu, né? Então é isso, gente. Beijo, viu? Tchau, tchau!